Olá pessoal, hoje nós vamos ter uma aula sobre as ameaças à biodiversidade que vai nos ajudar a entender um pouco mais por que é importante conservar a biodiversidade. Nós vivemos atualmente um período que é chamado de antropoceno. Esse período é caracterizado por uma grande atividade antrópica no ecossistema. Então a gente pode mostrar de uma forma bem ilustrativa essa pegada ecológica atingindo o nosso planeta em escala global, em escala jamais vista na história geológica do nosso planeta. Então para isso criou-se esse termo chamado de antropoceno, que é chamado da época dos humanos. Então nossa espécie hoje em dia é o grande motor das mudanças em todo o planeta em escala jamais vista. Nós somos quase 8 bilhões de pessoas, a projeção é que a gente chega a 10 bilhões em 2050. Então nosso impacto tende cada vez mais a aumentar o nosso planeta. Então o antropoceno é caracterizado por uma série de fatores que afetam as espécies, os ecossistemas, os ecossistemas, toda a biosfera. Alguns desses problemas foram relativamente resolvidos, como a camada de ozônio, algumas relações com a contaminação radioativa também. Mas existe então uma série de problemas atuais, dentre os quais mudanças do clima, que ainda são problemas persistentes para a humanidade resolver. Vamos só mostrar então as mudanças no uso da terra. Esse é um mapa da Europa mostrando em amarelo regiões que são convertidas em agricultura e esse verde claro aqui são regiões onde são convertidas em pastagens. Então a gente nota que sobrou muito pouco da Europa relativamente intacta. Basicamente são as regiões montanhosas, demonstradas aqui em verde escuro, e também em verde escuro regiões muito frias, onde a densidade de humanos ainda é muito baixa. Se a gente aproximar um pouco mais dessa imagem, o que a gente observa então é essa paisagem bastante fragmentada, urbanizada, sobrando muito pouco de natureza intacta ainda. Uma outra forma da gente mostrar o nosso impacto no planeta é essa foto noturna mostrando as luzes, que são indicadores de densidade humana. Então a gente vê uma alta densidade de pessoas, tanto nos Estados Unidos, na América do Norte, Europa, Índia, China, Japão. E há grandes extensões aqui nas florestas boreais, inocupadas por humanos, Amazônia, a Bacia do Congo, desertos do Saara, deserto central da Austrália. Então, mas de forma geral, nós já ocupamos uma grande parte do planeta, e a gente deve lembrar que o impacto humano não se restringe apenas às cidades. A gente precisa de recursos que estão fora das cidades para manter nosso estilo de vida. Então o impacto humano se estende além da área geográfica das cidades. A degradação de ecossistemas também tem sido realizada de uma forma sem precedentes, em termos de escala. O planeta todo está sendo afetado. Não de forma uniforme, mas a gente percebe que praticamente metade da população humana vivem em áreas que são degradadas por seca, por mineração, por outros diferentes tipos de uso de terra. E isso compromete a sobrevivência de povos indígenas, tradicionais e também o nosso próprio estilo de vida dentro das cidades. O uso da terra é o principal motor de degradação ambiental. O que é esse uso da terra? Essa mudança de uso da terra, na verdade, ela é a conversão de áreas naturais para áreas de agricultura, de pecuária, de urbanização e mineração. Isso gera uma série de impactos no ciclo da água, de nutrientes, na fertilidade do solo. Isso tem consequências que se ramificam para populações e comunidades de plantas, de animais e micro-organismos. Um exemplo típico nosso aqui da região, próximo a Belo Horizonte, é a mineração, que no nosso caso é especialmente a mineração de minério de ferro, mas também temos diamante, ouro e alguns outros minerais, manganês, nióbio em Minas Gerais. E essa mineração se caracteriza, então, por uma mineração aberta, de topo aberto, onde a gente tem máquinas ou dinamistas que vão retirar a camada superficial de solo para atingir o mineral de interesse, que tem baixa concentração e o que sobra é convertido em rejeito. O que a gente não precisa são os rejeitos. Então, esses rejeitos vão sendo armazenados de diversas maneiras, geralmente acumulam aí alguns metais pesados durante a extração, especialmente em ouro, em ferro não. Mas quando essas barragens se omplam, a gente tem o que a gente lembra aí com muita dor, o do desastre mariano, em novembro de 2015, o impacto ambiental chegou até no Oceano Atlântico, praticamente devastou a bacia do Rio Doce, diversas cidades, vilas, estilos de vida foram descaracterizados, pescadores que viviam nisso e aí chegou lá no Oceano Atlântico. E o ano passado, em janeiro, a gente teve o desastre de Brumadinho, que matou quase 280 pessoas, aproximadamente, também atingindo a bacia do córrego Feijão. Até hoje os bombeiros estão procurando alguns desaparecidos lá, nem todos os corpos foram encontrados. Então, isso trouxe prejuízos tanto para a natureza quanto para populações humanas. Então, o uso de terra tem consequências que são persistentes no ambiente. A primeira delas é a perda de hábitos, os hábitos são destruídos e essa é a principal causa de perda de espécies. A gente tem a fragmentação desses ambientes, isso gera, então, a redução da biodiversidade, leva à extinção de espécies e leva à invasão por espécies exóticas, espécies que chegam no local que não são originalmente daquela região. Isso tem consequências nefastas, a gente vai ver em breve. Então, aqui a gente tem os principais motores da perda de espécies, são as principais causas da perda de espécies. Mudança no uso da terra e na água, então, nós já alteramos 3 quartos da terra e 2 terços do ambiente marinho, desde a Revolução Industrial, então, são perdas bastante significativas. A segunda causa é a exploração direta de organismos, então, a caça ou pesca excessiva ou coleta de plantas também. Então, a gente tem, perdão, gente, uma diminuição, um declínio desses estoques pesqueiros ou dos polinizadores, que tem consequências diretas para o nosso estilo de vida. Mudanças climáticas, então, ameaçam grande parte, plantas, mamíferos, aves, anfíbios, a gente vai ver daqui a pouco. A poluição, a gente tem, então, uma quantidade absurda de plástico e outros poluentes sendo despejados nos cursos d'água. E agora a gente tem o problema gravíssimo do microplástico, que muitas vezes a gente não consegue nem detectar, e invasões biológicas. Então, isso tem aumentado bastante a invasão de espécies que não são originais de um determinado local. Então, notem aqui a área original da Mata Atlântica antes da chegada dos portugueses e como que ela é atualmente. As estimativas da área remanescente é bem variável, tem de 7 a 12, e algumas estimativas de 16%. Mas notem, pessoal, que essas estimativas, independente do valor, elas mostram que grande parte da Mata Atlântica já foi perdida, no mínimo 85%. E a gente tem, então, que sobra pequenos remanescentes na costa, especialmente em áreas de montanhas. E esses ambientes são fragmentados, ou seja, uma espécie que vive aqui, ela não consegue mais chegar nessa outra região, porque no meio do caminho tem a cidade de São Paulo. Não dá para atravessar. E outros obstáculos também. Então, observem que grande parte dessa degradação é bem recente. Então, de 1900 a 1940, não observamos nenhuma mudança muito extensiva, mas a partir de 1950, 1960, isso é bastante modificado. E a gente tem reduções muito significativas e muito rápidas. O Cerrado é a mesma coisa, tá, pessoal? A partir da construção de Brasília, em 1960, o Cerrado sofreu uma degradação e fragmentação muito grande, especialmente pela atividade agropecuária. O Cerrado é considerado a fronteira agrícola no mundo, especialmente uma região que é chamada de Mato Piba, que é uma região, a fronteira entre o Maranhão, o Tocantins, Piauí e Bahia. Essas são as áreas que estão sendo convertidas para a água precoária atualmente. Exemplos de espécies que têm se registrado declínio são os anfíbios, tá? Muitos anfíbios têm perdido suas populações, têm sofrido diminuições das populações, e grande parte desses declínios ocorrem na região neotropical, essa região tropical do Novo Mundo. E olha, o Brasil não é diferente, né? Compreende grande parte do neotrópico. Então, a gente vê, então, que aproximadamente um terço das espécies descritas de anfíbio estão ameaçadas. Então, cada vez mais a tendência delas é desaparecer. Mas, professor, qual o problema dos anfíbios desaparecerem? Ora, o problema disso, gente, é que os anfíbios desempenham um papel importante na regulação dos ecossistemas. Eles controlam populações de insetos. E, além disso, são alimento para diversos outros grupos. E tem já estudos recentes mostrando que o declínio de anfíbios tem levado ao declínio da população de serpentes em escala global. Então, se as cobras não têm alimento, elas declinam também. E aí, os bichos que comem cobras também vão declinar. E aí, a gente tem um efeito cascata. Um exemplo mais aplicado para a gente é o declínio das populações de insetos. Sejam eles coleópteros, formigas, abelhas e vespas, borboletas e mariposas, libélulas, grilos e gafanhotos. A gente sabe que uma parcela significativa dos insetos pode ser considerada praga na agricultura. Mas uma outra grande porcentagem de insetos também é importante para prover recursos, perdão, serviços ecossistêmicos. Então, uma parcela muito grande dos invertebrados e dos insetos é considerada polinizadores. Sem esses polinizadores, a gente tem o problema na produção agrícola em escala global. Isso já é uma grande realidade em diversos países. Então, existem estudos demonstrando o declínio de populações de insetos em diversos países, especialmente em países industrializados. A Inglaterra é um exemplo gravíssimo, a Europa Central também. Então, a gente vê que a diminuição dessas populações demota pra gente um problema ambiental seríssimo, muito grande, que é chamado de defaunação, a perda de fauna. Então, um terço das ordens de insetos tem declinado. Como eu falei, a Inglaterra é um problema muito sério pra isso aí. Então, quase metade de todas as espécies tem perdido a sua população. Casos também de aves e mamíferos têm sido perdidos. E notem, então, na região neotropical, novamente, esses declínios são mais pronunciados. Os países que estão se desenvolvendo em grande parte agora no mundo são na América Tropical e, em seguida, vão ser os países africanos. Então, a gente tem aqui na América do Sul e no Sudeste Asiático, Oceania, os maiores declínios de aves e mamíferos. Então, de forma geral, a gente tem perdido espécies de vertebrados, invertebrados e plantas. Mas por que a gente deve manter a biodiversidade? Nós vamos ter uma aula só pra isso, mas só vou introduzir dois tópicos aqui rapidamente. É que a ideia de que comunidades mais diversas são estáveis e menos propensas à invasão biológica e às mudanças climáticas tem sido testada em diversos locais do planeta. E também a gente tem examinado a relação que existe entre biodiversidade e funcionamento dos ecossistemas. De forma geral, existe uma relação positiva. Isso significa o quê? Quanto maior o número de espécies a gente tem, melhor funciona o ecossistema. E à medida que as espécies vão sendo extintas ou as populações vão diminuindo, a gente tende a ter ecossistemas funcionando de forma menos eficiente. Isso significa que esses ecossistemas são menos capazes também de prover os serviços ecossistêmicos. Com serviços ecossistêmicos, eu quero dizer, então, serviços que a gente deriva da natureza. Então, respirar puro, beber água de qualidade, sombra, contenção de erosão, atividades para ecoturismo, lazer. São todos exemplos de serviços ecossistêmicos que a gente não paga nada para isso. E depois a gente vai ter que começar a pagar se a gente destruir nossos ecossistemas. Então, o que é a extinção, pessoal? É quando todos os indivíduos de uma determinada espécie morrem sem deixar os descendentes. Então, quer dizer que não existe mais nenhum indivíduo daquela espécie, seja na natureza ou em cativeiro. A extinção pode ser classificada como extinção local em uma determinada área geográfica ou extinção global. Então, no segundo caso aqui, não existe mais a espécie em lugar nenhum. E extinção local, também chamada de extirpação, é quando em uma pequena área aquela espécie foi extinta. Existem vários exemplos de espécies ameaçadas, centenas delas, de aves, de plantas, de mamíferos, especialmente espécies em ilhas. Foram eliminadas. Dizem que o dodô, um primo distante de uma pomba, bem grande, mas não voavam, que foi extinto. E o pessoal comeu os últimos dodôs que existiam. Então, vocês podem perguntar, mas a extinção é um processo natural. O registro fóssil demonstra que muitas espécies, na verdade, a grande maioria, já foi extinta. E, de fato, para cada espécie que existe hoje, mil já foram extintas. Então, o que a gente tem hoje de biodiversidade, ainda que seja imenso, é pouco comparado com o que já existiu no nosso planeta. A história da vida do nosso planeta tem aproximadamente 3,8 bilhões de anos. Então, é bastante tempo, E aí, muitas espécies já surgiram e já foram extintas. Qual que é o problema atual? O problema atual é que nós estamos observando uma aceleração dessas taxas de extinção por efeito humano. Então, o que a gente observa hoje é o que é chamado de da sexta grande extinção em massa. E a causa é a nossa espécie. A gente pode classificar as espécies segundo a metodologia da IUCN, que é uma instituição internacional para a conservação da natureza. Então, a gente tem as espécies que já foram extintas, aquelas que estão extintas na natureza, como é o caso da aralinha azul, que eu contei para vocês na aula passada, e as espécies que são, de fato, ameaçadas. A gente tem as espécies criticamente ameaçadas, as que são ameaçadas e as vulneráveis. Isso aqui é a sigla em inglês, tá, gente? Endangered. A gente tem as espécies que são quase ameaçadas e as que são pouco preocupantes. A variação que existe aqui dentro é o número de indivíduos que restam e a área geográfica que essas espécies cobram. Quanto menor a população e menor a área geográfica, no mais perto de criticamente ameaçada, ela está. Muito bem. Então, a gente vai discutir em breve por que a gente deve conservar e manejar esses recursos. A gente vai ver que existem diversas razões para a manutenção e conservação da biodiversidade e uma delas é para o nosso próprio bem-estar. Bom, quais são as causas de extinção? A gente precisa entender as causas de extinção para a gente poder tentar reverter esse processo de extinção. Bom, a primeira delas é a mudança do uso de terra e a perda de hábitos. Conforme a gente falou, a destruição de ambientes naturais e sua conversão em paisagem de agricultura, pastagem, urbanização e infraestrutura gera a perda de hábitos, a fragmentação, poluição e perturbação também. Então, aqui a gente está vendo a destruição de uma floresta para a conversão em plantio. Então, esses plantios, eles são monoculturas de forma mais extensa e mais comum e a gente está vendo aqui basicamente zero de biodiversidade. Então, a paisagem totalmente alterada onde a gente tem aí uma agricultura de grande extensão, uma agricultura industrial sem biodiversidade. E aí um outro problema que existe é a aplicação de agrotóxicos. Isso também gera uma série de problemas para a polinização das abelhas, por abelhas, né? Os insetos que não são alvo da aplicação de agrotóxicos acabam morrendo também. Olha, a urbanização, isso é uma flor de Bogotá, né? A gente percebe que restou muito pouca natureza aqui, ó. Umas pequenas fragmentos de mato. Não parece muito legal morar nesse mar de casas e prédios aí sem aparentemente nenhum planejamento, né? Então, a qualidade de vida humana também decai bastante, tá? Esse lugar também não deve ser muito legal de visitar, né? Então, a gente consegue já começar a entender a conexão que existe entre conservação da natureza e saúde humana, bem-estar humano. A segunda causa é a superexploração e a caça predatória. Exemplo disso são os tatus. É muito difícil a gente encontrar um tatu na natureza hoje, são muito caçados, tá? Assim como macacos, assim como grandes mamíferos na savana, aves também. E pequenas plantinhas, orquídeas, bromélias, cactos, que no nosso caso aqui de Belo Horizonte, são vendidos ali no centro da cidade, de forma ilegal, retirados em grande parte no Parque do Rola Moça, e vendidos ali. É crime vender e é crime comprar também, tá? Então, essas populações vão diminuindo até que um dia elas se acabam, tá? Então, é muito importante a gente não participar desse tipo de atividade, tá? Há dois anos atrás, a gente teve aí uma discussão sobre a liberação de caça no Brasil, né? A gente tá vendo que teve um movimento pra liberar a caça, mas teve um contra-movimento aí pra segurar o PL 3723, pra não deixar caçar, tá? Então, aí a gente tem o tigre de bale, que foi um exemplo de animal, ou na verdade, uma subespécie de tigre, que foi caçado até a extinção, tá? Então, percebam aqui, gente, a pequena região de bale, tá? Onde o tigre existia e agora ele tá extinto, tá? Não existe mais, infelizmente. Há outros exemplos também, tá? Bom, a introdução de espécies exóticas, elas geralmente têm efeitos negativos nas populações. Elas modificam o hábito, elas conseguem predar ou competir com outras espécies, mudam as comunidades, tá? Aqui a gente tem a introdução da perca do rio Nilo, lá no Lago Vitória, mas a gente tem o exemplo mais próximo da gente, que é a introdução do tucunaré na Lagoa de Três Marias, aqui em Minas Gerais, tá? Tucunaré é uma espécie originária da Amazônia, e eles colocaram pra cá com interesse pesqueiro, e esse é um peixe muito agressivo, que tem diminuído as populações de outros peixes dentro da reserva de Três Marias. E com isso tem impactado, de forma severa, os pescadores que tiram seu sustento da pesca artesanal. Então, o tucunaré invadiu e prejudicou bastante. Outro exemplo, a gente já mencionou, o coronavírus, esse novo agora. A gente tem o Aedes aegypti, que é uma espécie que veio do Egito, né? Egipte vem do Egito. E a gente pode dar vários exemplos aí com prejuízos econômicos muito grandes, né? O Mexilhão Dourado, por exemplo, tem subido os rios e entrado na infraestrutura das barragens e tem interrompido tubulações e canos e tem causado prejuízos econômicos muito grandes na área de hidroelétrica, tá? É jaca, esse grande caramujo africano. O javaporco, o javali, que não é espécie nativa do Brasil, foi introduzido aqui, ela ficou uma espécie selvagem e hoje em dia ela é um problema muito grande, que ela tem grande impacto. Então, essa é uma, talvez, a única espécie que pode ser caçada, claro, com autorização, porque a gente precisa realmente diminuir o impacto desse animal no meio ambiente, tá? Reproduz bastante, cresce e é muito agressivo e, inclusive, pode atacar humanos, tá? É um problema aqui para nós, tá? Já em Minas Gerais. Para tentar reverter essa situação, a gente precisa tentar proteger os ambientes e as espécies, tá? Só que os recursos para a conservação são muito limitados. Então, a gente tem que tentar fazer o melhor uso do recurso para proteger o maior número de espécies. Para isso, foram, então, identificados, há 20 anos atrás, o que a gente chama de hotspots de biodiversidade, as áreas quentes para a conservação da biodiversidade, tá? Inicialmente, foram propostos 25 áreas que têm autoendemismo, isso significa que tem muitas espécies que são exclusivas desse local. Não ocorre em nenhum outro lugar do planeta. Se a gente somar a área desses hotspots, é algo entre 1.4 e 2.3 da superfície terrestre e essa área, ela tem quase metade das espécies de plantas e um terço das espécies de vertebrados terrestres, anfíbios, répteis, mamíferos e aves. Com isso, a gente tem, então, uma forma de priorizar a alocação de recursos para a conservação. Notem, gente, que no Brasil a gente tem a floresta atlântica e o cerrado, tá? Então, são dois hotspots que a gente tem aqui que são áreas prioritárias para a conservação. O cerrado é tão importante quanto a mata atlântica, tá, gente? Não vamos esquecer disso, tá? Não é só porque não é uma floresta que ele deve ser menosprezado, tá? Nas próximas aulas, a gente vai começar a entender um pouco sobre a complexidade socioambiental, como que a gente consegue conciliar um pouco da produção industrial, produção agropecuária, a sustentabilidade das cidades, do ambiente terrestre, o respeito às comunidades tradicionais, a integração entre ecossistemas terrestres de água doce e marinhos, como que esses diferentes efeitos desses motores aqui afetam os motores da perda de biodiversidade, mudanças climáticas, nós vamos ter uma visão mais integrada de como que tudo isso funciona. E aí a gente vai depois entender quais são as consequências dessa perda de diversidade biológica, tanto para a natureza quanto para populações humanas. E eu quero terminar a aula de hoje com uma mensagem positiva, mostrando um estudo que foi publicado recentemente, essa reportagem saiu ontem, mostrando que locais onde tem mais arborização urbana, na verdade, áreas mais verdes, não necessariamente árvores, permitem então que crianças desenvolvam melhor suas habilidades cognitivas. Então, crianças que crescem em ambientes mais verdes, onde tem mais parques, mais unidades de conservação, tem maior QI e tem também melhores comportamentos sociais. Isso mostra para a gente que a manutenção da biodiversidade é importante para a nossa qualidade de vida. Bom, espero que vocês tenham gostado e vamos continuar nas próximas aulas. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.